Estamos aqui em São Paulo, em um restaurante chinês que é assim, meu sonho de consumo sempre sempre que venho em São Paulo nós temos que vir aqui é um hot pot, que é uma comida muito tradicional chinesa eu vou mostrar um pouco pra vocês como funciona temos uns convidados que vão vir encontrar com a gente aqui e vai ser muito legal, confere tudo isso nesse vídeo com a gente Pessoal, a Lina aqui, credente onde ir lá e juntos somos um casal mágico e hoje estamos em São Paulo, especificamente em um restaurante típico chinês é um dos mais famosos aqui de São Paulo é um dos melhores também, que serve o hot pot que é uma sopa, né, que você põe uns caldos e você vai cozinhando os ingredientes que você escolhe nessa sopa então eu vou mostrar tudo pra vocês como funciona o ambiente é lindo eu realmente me sinto na China todas as vezes que eu venho aqui e se você quer ver mais sobre isso, segue a gente no Instagram tem dica de viagem, dicas do nosso dia a dia bons restaurantes, hospedagem e não esqueça também de curtir esse vídeo ativar o sininho pra receber as notificações e acompanhe comigo essa experiência incrível que vai ser hoje nesse restaurante típico e depois verula e aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Aqui dentro eles possuem algumas salinhas que pelo que a gente entendeu é onde o pessoal faz algumas reuniões, onde vem para comer um pouco mais tranquilos. E todas ficam aqui, tem um corredor grande aqui, está vendo? E várias dessas salinhas com decoração diferente e pelo visto tem uma média de oito lugares, oito pessoas por sala. A CIDADE NO BRASIL A carne, sei lá, tem o carne barato, carne cala, pode misturar um pouco, né? Aí uns bolinhos, tem, sei lá, bolinho de peixe, bolinho de carne, bolinho de várias coisas. Aí legumes, enfim, vários. Aí os tofu também é muito bom. Sim, a gente pediu o tofu da outra vez. E o gosto de gelado, o gosto de gelado. Boninho de carne. Eu gosto de pano de miojo. É, macarrão de miojo. Sim. Carne caro tem carne argentina, carne uruguai. Podemos pedir, tipo, um carne mais normal? Pode. É, pede uma da barata que é para dar uma mentira. Sim. Como funciona aqui? Você vai marcando, você vai escolhendo e vai marcando o que você quer. Essa lista, tem uma lista em chinês e tem uma lista em português também. Como a gente tem uma convidada chinesa, ela foi marcando tudo em chinês. A primeira coisa que chega aqui no hot pot é o caldo. E nós escolhemos um caldo com quatro sabores. É um sabor apimentado de tomate. Esse é o caldo dourado, que a gente não sabe o que é. E esse é o caldo tradicional sem pimenta. E aí você vai pegando, está esquentando aqui embaixo o fogo. E a gente vai pegando os ingredientes e colocando para cozinhar aqui dentro do caldo. Se você gosta de pimenta, você vai pando pimenta. E vai escolher o seu sabor. Se você gosta de pimenta, você vai pegando os ingredientes e colocando para cozinhar aqui dentro do caldo. Já chegou a primeira remessa das comidas que nós pedimos. E aí a gente colocou nos caldos. É 30 segundos, né? E vai aguardar um pouquinho para ferver. Eles vão cozinhando e aí a gente vai se servindo. E agora eu vou fazer uma carinha. Eu vou pegar aqui para poder cozinhar a carne. E aí ela estava acabando. E a carne bem fininha é uma coisa muito chata. E aí fica a critério do ponto que vocês quiserem. Quer dizer, tem molhinho aqui também de salsinha com algumas coisinhas. E pode passar. Não tem nenhuma diversão. Ou não. Fica a seu critério. E de sobremesa nós temos uma melancia que ela ajuda a cortar também o ardor da pimenta. Acabamos de sair aqui do hot pot. Onde foi o nosso almoço de hoje. Agora a gente vai dar uma volta pela liberdade. A gente vai começar por um mercadinho de comida chinesa que tem bem em frente. Então a gente vai começar por lá. Tudo típico. Aqui mesmo é um petisquinho de frango. Eles vêm assim a vaca. Então seguram por muito tempo. Tem esse biscoitinho aqui que a gente comia muito. Eu só não sei explicar o que é o sabor dele. Porque é tipo, coisa de nada. Eu tenho esse bolinho. Esse bolinho é de chá verde. Bolinho de melão. Docinho de feijão. Pela carinha dele. E tem um monte de feijão. Esse aqui é um preparo para a sopa pré-pronto. E a gente pode usar para fazer o hot pot também. Na casa da gente. Gente, e aqui tem já as comidas prontas. Você pode escolher. Muito, muito igual na China. É um peixinho. Ali no fundo é tofu. É um peixe de carne, músculo. É. Ali parece berinjela. É flão de lócus. É raiz de lócus ali com cogumelo. É a cabeça de pato. Ali é pato. A asa de pato, pé de pato. Aqui também é tofu. Esse é orelha e língua. Além de tudo isso, ainda tem o pato. Que parece que de lá é um frango. Que é muito tradicional. Você compra muito assim na China. Você vai nos mercados e tem os animais secos, né? Pingurados. Para você escolher qual você quer pelo tamanho. A asa de pato, pé de pato, pé de pato. Você vai nos mercados e tem os animais secos, né? Você vai nos mercados e tem os animais secos, né? Você vai nos mercados e tem os animais secos, né? Eu vou nos mercados e tem os animais secos. Finalizamos o nosso almoço no restaurante chinês. Temos uma voltinha aqui pela Liberdade. Fomos num mercadinho, numa lojinha. Espero que vocês tenham curtido essa nossa tour gastronômico aqui na Liberdade. Curta o nosso vídeo, ativa o sininho para receber as novidades. Segue a nossa página lá no Instagram. E continua aqui com a gente que ainda tem muita coisa legal para acontecer em São Paulo. Vejo vocês num próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho